Boa tarde, boa noite. Estou eu aqui mais uma vez no meu vídeo sobre ecologia e meio ambiente. Desta vez eu trago para vocês um vídeo como criar uma pazinha para pegar lixo. Está vendo aí? Aqui está em minhas mãos esta pazinha. A mesma foi cortada, não é cortada na parte da frente. Como vocês veem, lá ainda está tampado. Esta parte daqui, ela foi tirada daqui de cima, nesta risca. E depois eu peguei na risca aqui, eu cortei, fiz este molde. Peguei esta parte aqui, encaixei aqui atrás, que seria aqui embaixo. E depois eu peguei e coloquei dois parafusos para calçar aqui. E vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, com cola quente. Aí como vocês veem, fica uma coisinha bem simples e firme também para segurar. Porque aí você pega ela aqui e só, para pequenas sujeiras, assim, quando você for fazer a limpeza em casa. E a intenção deste vídeo, pessoal, é como nos meus vídeos anteriores, reciclagem de óleo, reciclagem de guarda-chuva para fazer eco-bags. Eu postei vários vídeos com sacolinhas feitas com guarda-chuva reciclável, jogado na rua. E a gente trabalha de várias formas, como fazemos artesanato com garrafas de pet, fazemos artesanato com diversos tipos de reciclagem. Então a gente vai criando, vai aprendendo um pouco com os outros vídeos também. E a intenção aqui, pessoal, é a gente tirar dos rios, não deixar poluir os rios, não deixar poluir os lençóis freáticos. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter uma cidade limpa, um país limpo, pensando mais amplamente. Se você for descartar um óleo no rio, ele vai contaminar o lençóis freáticos, vai entupir desencadamentos, vai atrair insetos, bichos que transmitem doenças. Vão tirar o oxigênio das águas, matar os peixes, atrair bactérias para as águas, vão contaminar o lençóis freáticos, vão atrapalhar o crescimento das árvores também. Então, aqui está, pessoal, essa fazinha simples de fazer, como eu já mostrei para vocês, não é cortada na parte de lá. Está vendo? Ela foi cortada aqui. E vocês podem pensar que ela foi cortada, que aqui foi cortada, que não foi cortada, ela foi cortada somente aqui, encaixada essa parte lá, e feito o design aqui, o design da fazinha aqui, essa lateral. Então, é isso daí, pessoal. Vamos se conscientizar, vamos reciclar, né? Se você não quer vender o seu material reciclado da sua casa, você pode doar para uma ONG, doar para um catador, o mesmo você pode fazer com o seu óleo, né? Porque fazendo assim, cada um fazendo um pouquinho, nós vamos ter uma cidade mais limpa, né? Aí a gente vamos ver o crescimento das árvores, sadia, os rios, os peixes, né? Enchentes aqui em São Paulo são constantes, porque o pessoal joga muita garrafa pet nos bueiros, nas ruas, né? Jogando na rua, vai parar nos bueiros e assim vai entupindo tudo, vai acumulando nos encanamentos junto com os olhos e virando aquela bagunça. Então é isso daí, pessoal. Vamos se conscientizar para ver os rios limpos, os peixes, sadios nas águas, né? E assim a gente vamos se unindo e fazendo a Operação Formiguinha. Espero que vocês tenham gostado e dê um like aí para ajudar o canal e dê uma olhada nos outros vídeos. Até mais!